Ah, como eu queria voltar ao passado, cantar com os meus amigos E pra você fazer serenata, das madrugadas vacias E o sereno, meu violão molhado, eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar-te uma flor, quase chorando, eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora O tempo passou com as nuvens Sopraram as pelas, senão eu vou esquecer a letra Onde está a minha alegria, que já não tenho mais felicidade Eu vou cantar outra vez pra você E joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu amigo Guilherme E pra nós dois fazer serenata Fala aí, é só pra você também Meu parceiro Guilherme Monteiro Esporte Neto SP Estreleiro Pub